Olá, saudações! Língua portuguesa, é isso mesmo! Vamos aí, ó, ampliar os nossos entendimentos em relação à nossa tão querida e amada língua portuguesa, que nos acompanha o dia todo, todo dia, e com ela nos comunicamos, com ela nós apresentamos fatos, com ela nós defendemos ali a nossa opinião, e falando em defender a opinião, apresentar uma opinião, e sustentar a sua opinião, olha sobre o que nós vamos estudar hoje, observe. Aí, então, aula 21 é língua portuguesa, tipo textual. Eu posso apresentar uma história, eu posso descrever algo, eu posso dizer como algo funciona, e também eu posso ali fazer o quê? Apresentar um texto em que eu defendo a minha opinião, em que eu ali estou sustentando como eu penso algo, como eu defendo ali uma ideia, por exemplo. Por isso é importante nós estarmos ali sempre observando como os textos dialogam ali com outros componentes curriculares, por exemplo, porque todo esse conhecimento da filosofia, da sociologia, por exemplo, aquilo que eu vou adquirindo ali em história, geografia também, em todos os componentes, por exemplo. Eu também posso observar também ali o que é arte, por exemplo. O que eu posso observar nos conhecimentos ali aprendidos em arte, no componente curricular arte, como isso me traz ali os textos ali que eu observei, que eu li ali em língua inglesa, em língua espanhola, por exemplo. Então, tudo isso vai formando um ser, que é você. E o ser vai fazer uso e vai defender também as suas opiniões e as suas ideias. Por isso, nós vamos reforçar também, por conta do Exame Nacional do Ensino Médio, do CIS, da UEA, não é isso? Do PSC, da UFAM e de outros também vestibulares Brasil afora. Vamos retomar então ali um pouquinho para estudarmos, reforçarmos ainda mais o Dissertativo Argumentativo. Observe aí. Está aí, o Dissertativo Argumentativo. Dissertativo Argumentativo. Leia o texto, por favor. Leia o texto. Isso, leia o texto. Você já deve ter ouvido falar do Dissertativo, do Argumentativo, não é verdade? Olha aí como ele diz. Ele se organiza na defesa de um ponto de vista, sobre um determinado assunto. Começa assim. Argumentos, a sua fundamentação. Ele busca o quê? Influenciar quem? Influenciar quem? Ao mesmo tempo que ele quer influenciar, ele quer convencer. Você já viveu uma situação assim, em que você quis influenciar alguém para tentar convencê-lo de que a sua ideia era correta? Por isso, você expõe e explica as suas ideias. Daí a sua dupla natureza. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião. E é dissertativo porque se utiliza de explicações. Olha que interessante isso. A gente faz ou não faz isso no dia a dia? Por exemplo, quem está assistindo aos reality shows aí, que estão no momento, já percebeu que lá nas casas, né? Do reality show, na casa, é um jogo de convencer, é um jogo de influenciar, é um jogo de dissertar, não é verdade? Convencer. Convencer, né? Olha que interessante. Mas tem um pouquinho mais aqui para a gente observar. Olha aí agora o que tem. Olha o texto ainda. Olha o que diz mais. O objetivo dele é, em última análise, convencer. Você vai guardar isto. Texto dissertativo, argumentativo, ele vem com a intenção de convencer o leitor. Convencer o leitor. É isto que você vai lembrar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Por isso, eu vou utilizar informações, fatos, opiniões, que eu vi em diversos componentes curriculares, arte, história, geografia, inglês. Tudo isso vai fundamentar. Tudo isso. E olha um pouco mais para a gente avançar. Olha o que diz aí. Nós já tivemos contato com essa questão da estrutura, com a redação do Enem. Mas nós temos também outras estruturas que nos permitem fazer uso da opinião, nos permitem fazer uso de apresentar ideias, não é isso? De tentar convencer, que é o artigo de opinião. Então, nós já tivemos a oportunidade de focar na redação do Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, que também serve para o PSC, serve para o CIS, serve para a sua vida. Não é verdade? Então, nós vamos ampliar agora com o artigo de opinião, que vem também com a ideia do convencimento de apresentar e defender ponto de vista. Vamos avançando, então, aí. Observe. Olha o que diz aí. A estrutura do dissertativo argumentativo. Primeiro que nós temos um artigo de opinião. Vamos trabalhar com a ideia do artigo de opinião. Observe o título. Será que você concorda com o título? Você discorda do título? Olha a data em que foi publicado. Olha quando foi publicado. Os médicos do futuro já não são mais os mesmos. E aí você já começou a pensar assim, ó. Se alguém pensou assim, depois me diz no chat. Professor, eu pensei imediatamente. Não só os médicos, mas eu acho que a sociedade, o ser humano, eu, nós. Se alguém pensou dessa forma, depois eu quero ver no chat. Por favor, hein? Por favor. Olha a introdução como vem aí, olha. Costuma ser desenvolvida nos primeiros parágrafos do texto. É um conhecimento que você já tem, mas precisamos reforçar. Em geral, ela contém o ponto de vista inicial do autor do texto. Ah, ela pode mais, ela pode contextualizar e explicar também. É muito bom. Por isso que nós estamos, trabalhamos a redação do Enem, não é isso? A estrutura. E agora estamos com um artigo de opinião que era para que você consiga ampliar o seu entendimento. para que você consiga perceber que não é só o dissertativo argumentativo do Enem, mas também um artigo de opinião que você encontra com muita frequência nas redes sociais. Por exemplo, você segue as redes sociais de empresas, de pessoas, de personalidades, e elas também dissertam, elas buscam argumentar, buscam desenvolver. Por exemplo, no reality show da vida agora, que está acontecendo no momento, o que acontece? Muitas pessoas concordam com o participante A ou com o participante B, acham que o participante A não está sendo ali maltratado pelo outro participante. Mas é essa pessoa que quer ficar nessa condição, professor. Eu penso dessa forma. Não, professor, eu penso que esta participante, sim, está sendo maltratada e está sendo psicologicamente afetada pelo comportamento do outro participante. Não sei, defenda o seu ponto de vista. É a sua opinião, escreva de certo. Você faz uso disso. Nós estamos apresentando o artigo de opinião que é para que você cresça ainda mais quando for produzir o seu texto. Mas quando você observa o participante A, participante B, participante C, e você quer opinar, você quer argumentar e convencer a minha ou outra pessoa, você está fazendo uso disso também. É ou não é? A pessoa não assiste. Também tem os seus argumentos para não assistir. Tá bom? Vamos avançando aí, observe. Olha aí. Os médicos do futuro, alguém pensou, professor, não só os médicos, professor. Corrige esse título. Ah, o título não é meu, é da autora. Você depois coloca no chat aí, por favor, como você pensa, tá bom? Olha o que diz aí. Eles estudam para salvar vidas, eles se preparam. Leia comigo, por favor. Não me deixe aqui sozinho. Para o inesperado da dor humana e vivem, neste momento, um dos maiores desafios de suas carreiras. A palavra medicina vem do latim. Saber o melhor caminho. Você está lendo aí, olha. É a missão primordial dos profissionais mais requisitados e expostos neste momento. Percebeu que faz uma apresentação? Mas nós já temos uma ideia do que vai ser discutido. Mas não estamos perdidos, não. A Aline, que é a autora, já nos situou aí. O que vai ser discutido? Olha o título, olha o texto. Já vai me situando. Já vai me situando. Não é verdade? Olha como a Aline continua defendendo o que ela pensa. Olha o que diz aí. Olha a publicação. 2020, hein? Olha a publicação. Tá bom? Saiu do forno um dia desse. Não, não põe a mão na tela que vai queimar. Tá quentinho. Brincadeirinha. Pode pegar. Não, pega não. Vai melhor. E não será o propósito de todos nós? Apontar caminhos que sejam bons para o coletivo. Olha aí. Olha como ela vem te chamando para pensar. A pandemia nos leva a isso. Me provocou o Rafael, um dos médicos que entrevistei. E ele tem razão, ela diz. Você concorda ou não? Os aprendizados, o comportamento, os ensinamentos. Isso a gente está fazendo tanto agora ou deveria. Por isso alguém pensou, professor, não só os médicos lá no início. Todo mundo, professor. Por isso alguém pensou dessa forma, talvez? Pode ser? Olha, olha como o artigo de opinião vem me chamando para reflexão. Olha como ela apresentou já o texto, já foi me convidando para participar. Já foi me convidando para refletir, ampliar, acrescentar. Percebendo a estrutura? Então você tem a sua opinião sobre determinados, diversos assuntos. Você vai estruturando. Aí foi a apresentação. Não é verdade? Mas nós vamos continuando com o desenvolvimento. Olha aí. Desenvolvimento, a palavra conhecida, sua, é uma série de argumentos construídos com base em informações, dados, exemplos, testemunhos, conhecimentos. História, geografia, arte, inglês, língua portuguesa. Um reality show que está acontecendo, um documentário que eu vi, um programa que eu assisto, um vídeo que eu vi no YouTube, não sei. Uma série de coisas. Agora olha como eu preciso organizar e estruturar. Eu preciso pensar de forma estruturada. Notícias e temas atuais. 2020 atual. Está quentinho, saiu do forno. Demonstração de conhecimento sobre... Olha aí que interessante. Olha quanta coisa, olha quanta coisa. Um conhecimento vasto. Um conhecimento vasto. Professor, eu posso sim assistir a um reality, por exemplo, a um jogo de futebol e apresentar um artigo de opinião sobre uma discussão? Ora, por que não? Por que não? É para isso que você vem estudando e aperfeiçoando. Está bom? Desenvolvimento. Vamos ver um pouquinho como a Aline estruturou o desenvolvimento dela. Está bom? Vamos lá então. Avançando aí, nós vamos ter o seguinte agora. Olha aí, olha que interessante. Toda a experiência da Aline, tudo que ela viu, conversou, observou, sendo posto aí no texto. Como manter o contato humano, olha como ela vem lá, começou com o médico Rafael, chamou atenção para que nós precisamos refletir. Como manter o contato humano quando evitá-lo é a principal vacina disponível no momento? É um distanciamento social que eu estou vivendo ou é um isolamento social, professor? Eu posso escrever sobre isso? Distanciamento social porque eu estou respeitando as orientações. Isolamento social porque eu não quero contato com ninguém? O que você acha? Algumas semanas de quarentena já mostraram que a impossibilidade do abraço pode ser a chave para estar mais perto de verdade. Olha quanta reflexão também você vai apresentando no seu desenvolvimento. E aí prossegue, olha o que nós temos mais. A telemedicina é uma ferramenta antes tão criticada. Nossa, como é distante ser um calor humano. Hoje não só na medicina, mas em diversas, as lojas estão vendendo dessa forma também. Hoje é uma das principais maneiras de mostrar o caminho, não só para a medicina, para o comércio, enfim. Olha como eu estou pensando aqui, ampliando. A figura do médico se transforma totalmente com essa pandemia, alguém falou. Foi o Rafael de novo. Ele falou ao blog por telefone. E ele falou dias depois do nosso encontro na TV. Parece o nome de programa, nosso encontro na TV. Olha que interessante. Você vai juntando os conhecimentos, percebeu? A Aline disse mais, ela disse mais. Ela disse também na seguinte situação agora. Observe aí. 2020, hein? Olha quanta coisa. Foi um momento de crise de consciência. Precisava voltar a ser médico. Alguém está falando aí, olha as aspas. Ser médico como antigamente. Tratar do ser humano. Tenho aprendido muito com isso. Esse tempo é difícil, mas a pandemia nos dá uma grande oportunidade. E você vai pensando em uma série de coisas aí, sim ou não? Ó. É isso que esse vírus nos faz lembrar hoje. Que somos mortais. Que somos frágeis. Que o dinheiro, a tecnologia, o armamento militar, o poder, não são suficientes para nos salvar. Ah, é verdade isso aí. Concorda ou você discorda? Para a gente fugir um pouco ali só da discussão do reality show, não é verdade? Tem outras discussões que precisamos fazer também. Não só sobre o participante A ou B, mas pensarmos. Quanto somos frágeis. E você vai pensando e observando como ela desenvolveu. Porque ela vai concluir o texto dela, a Aline. Vamos ver como ela concluiu? Olha aí. Olha como a Aline concluiu. Primeiramente, vamos relembrar a conclusão. É a parte final do texto. Ah, professor, isso eu sabia. Mas é bom relembrar. Porque nós retomamos também, olha, a tese central, aquilo que foi discutido. Só que nós já temos argumentos desenvolvidos ao longo do texto. E nós podemos apresentar uma proposta de intervenção para o problema? Uma sugestão, pode ser? Um diálogo apresentando um caminho, pode ser? Olha que interessante nós vamos ter agora na conclusão. Olha o que diz a Aline. A Aline escreveu assim. Alguém falou e ela reproduziu, lógico, né? A Aline, todos serão recompensados. Olha como ela conclui. Olha como ela traz uma série de informações, de conhecimentos que ela já veio desenvolvendo no texto. Na moeda do amor nós seremos recompensados. Quanto maior a dedicação, a empatia, a doação, maior tem sido a recompensa. Devemos nos questionar, provocar, tirar lições. Alguém completou. Quem você quer ser? Com qual propósito? Olha aí. Os médicos, né? Já não são mais os mesmos? Ela diz que ninguém será. Ah, então um artigo de opinião e você vai montando as suas ideias. Né? Mas para ajudá-la ainda mais, nós temos uma DLI que você vai observar e vai também observar como ela foi pensada como interpretativa. Tá bom? Vamos lá. Tá aí então, questão 1, a revolução digital. É outro título. Nós temos um texto. Olha aí, o texto continua. Ele é longo, mas é bom. Olha aí, a continuidade. Vamos vendo mais o texto. Olha o texto aí, né? Olha o texto, ele vai, vou apresentar o texto para vocês para chegar ao comando da questão. Tá bom? Mas o texto vai ficar passando, você sabe disso. Só quero ver o comando aí para eles já lerem o texto pensando no comando. Olha aí. Mais um pouquinho. Aí, mais um pouquinho. Você vai ler pensando nisso aí, olha. Você vai ler todo o texto. Quer tirar? Tira logo a foto, então. Tira logo a foto e você vai lendo e vai observando no seu smartphone, ou no seu celular, ou no seu tablet, ou na sua nave que você tem aí em casa. Tá bom? Tira a foto. Tirou a foto? Pronto. Você vai ler o texto agora e vai ficar observando para achar a resposta. Tá bom? Joga no chat, por favor, para a gente bater um papo, para a gente conversar também. Eu quero ler o seu nome. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Caprichem. Tira logo a foto. Tira logo a foto. Tira logo a foto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto